Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e com mais um vídeo de comprinhas, né? O vídeo anterior foi um vídeo de comprinhas aí pro Arthur, mas, né gente, a pessoa aqui está gestante, mas ainda tem uma casa pra cuidar, tem várias coisas pra decorar, afinal de contas eu sou a KDecora, né? Se você não me segue no Instagram, é só seguir lá, arroba KDecora, KDecora no Facebook, KDecora aqui no YouTube, KDecora em todos os lugares e vocês sabem que mesmo, né, estando nessa situação eu não resisto a certas coisas. Eu confesso pra vocês, gente, que o meu comprômetro está bem reduzido, eu estou bem, bem, bem sucinta pra comprar as coisas ultimamente porque estou apertada, estou com outros focos, mas eu não resisti, né gente? Vocês sabem que eu amo os produtinhos da Veste Casa e são produtos baratos e de qualidade, assim, que eu acho bem adequado ao meu lar, coisas assim que realmente eu gosto de ter na minha casa, enfim, isso não é um público, tá gente? É realmente o que eu gosto, eu comprei com o meu dinheirinho suado, mas eu gosto de dar dica pra vocês porque dica boa é dica compartilhada e aqui em casa só entra coisinhas baratinhas porque aí dá pra agradar gregos, troianos e todo mundo. Mas chega de falar, né? Eu vou mostrar pra vocês, gente, porque a Veste Casa eles estão com uma coleção nova, super fofíssima, super linda, olha, lá nos primórdios, né, os primeiros meus, os primeiros vídeos de Veste Casa, quando Veste Casa ainda era uma logícula desse tamanho, gente, que as estampas feias eles tinham, gente, parecia um horror, parecia aquelas roupas de chita, sabe? Coisa mais horrível e eram as estampas horríveis. E a primeira oportunidade que eu tive de conversar com eles na época, que a gente fez uma reunião muito legal, eu falei, gente, pelo amor de Deus, muda essas estampas porque o negócio tá feio. E eu não sei se foi a minha voz, a voz de todo mundo, a voz do povo, realmente eles ouviram e mudaram as estampas. E eu passei lá na loja, gente, eu fui no shopping fazer um trabalho, e aí eu passei na porta da Veste Casa e eu vi esses lençóis lindos, maravilindos, e eu não resisti. Então, assim, ó, aqui eu só vou mostrar pra vocês, lençóis, fronhas e porta e travesseiro, tá? Porque realmente é o foco da Veste Casa, é o que eu tava precisando, e o que é melhor, gente, eu amo lençol de elástico, sabe? Amo, 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 não curto lençol completo. E a Veste Casa tá dando a oportunidade de a gente ter um lençol de elástico estampado e fofinho, gente. Então, assim, não resisti. Então, vamos lá. Eu comprei pra minha cama, pra cama da Karina, e acho que uns dois pro Caio, porque, né, eles pecam em estampas de menino. Mas vamos que vamos. Deixa eu ver, vou mostrar os meus primeiro pra vocês, tá? Vou deixar aqui as folhinhas do lado. Primeiro eu peguei essa estampa de flamingo, porque não podia faltar, né, gente? Lembrando que cada lençol, tanto de solteiro quanto de casal, foi R$16,90. Cada fronha R$6,90. E cada porta e travesseiro R$9,90, tá? Esses lençóis, gente, eu confesso pra vocês que a qualidade deles melhorou muito, 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 muito no quesito lençol. Esse aqui é de micro percal, 260 fios. Então, realmente, a minha mãe veio ver ontem as comprinhas, mas ela falou, nossa, o toque tá bem diferente. Tá mesmo, gente, de verdade. Tá um tecido bem gostoso e bem diferente. Eu tô, ó, abismada de ver como eles estão melhorando na qualidade. Tava na hora, né, veste caso? Então, ó, peguei esse aqui de flamingo, gente. Eu sei que não dá pra ver muita estampa, mas se você me acompanha lá no Instagram, eu vou fazer várias caminhas com esses lençóis e vocês vão ver aqui também. Ó, essa estampa aqui de flamingo, ó. Flamingo não pode faltar aqui em casa, né, gente? Ó, que lindo. E aí, desse aqui não tinha a fronha. Esse é o problema, né, gente? A gente encontra o lençóis, não encontra a fronha. Mas aí, depois, eu vou no outro dia lá e vou ver se eu pego as fronhas. Essa loja que eu comprei, gente, foi dentro do Shopper e Canduva, a loja do piso de cima, que fica perto da Caidu, tá? Não cheguei lá de baixo, ver se tinha, mas, enfim, na loja de cima tinha essas cores. E aí, não tinha a fronha, eu peguei o porta-travesseiro. E aí, quando eu for fazer a cama, mesmo só com o lençol, dá pra usar o porta-travesseiro, achei lindo. E foi R$9,90 cada um. Peguei dois, tá? Peguei também, gente, esse lençol lindo, lindo de lhama. Olha que coisa linda, gente. Lençol de elástico de lhama, vocês têm noção, gente? Que coisa fofa. Ó, não sei. Aqui, aqui dá pra ver melhor a lhama, ó. Olha que lindo, gente. Todos esses lençóis que eu tô mostrando pra vocês, nem todos tinham a disponibilidade lá. Mas eu sei que todos têm o kit completo. Então, tem o lençol, a fronha, o porta-travesseiro, tem a colcha. Mas, não deu pra comprar, né? E alguns também não tinha. E, enfim, eu trouxe só os lençóis que eu tenho usado mais ultimamente. Então, gente, olha que lindo. Aí, esse aqui, tinha as fronhas combinando, ó. Aí, eu peguei duas. Foi R$6,90 cada fronha e R$16,90 o lençol. O meu lençol é casal tradicional, mas também tinha a quinta, gente. Então, se você tem a cama maiorzinha aí, não fique triste. Você também será pendido. Aí, peguei essa versão de lhama rosinha pra combinar com a minha cabeceira rosa, né, gente? Porque... Ah, deixa eu fazer um adendo aqui nesse vídeo. Gente, vocês sempre me perguntam onde eu comprei a minha cabeceira. Gente, essa cabeceira eu comprei no Extra, no Black Fighter. Eu paguei super barato na época. E o que eu fiz? Pedi pro meu tapeceiro, mesmo que fez o meu sofá rosa lá do cantinho, eu pedi pra ele cobrir de rosa, gente. Então, ficou muito mais barato. Eu paguei cento e pouco na cabeceira, no Black Fighter. E aí, eu pedi pra ele encapar. Não lembro quanto que foi, mas não chegou a R$200,00. E hoje eu tenho a minha sonhada cabeceira rosa. Então, pra quem sempre me pergunta, tá aí a informação onde eu comprei a minha cabeceira rosa, tá? Então, ó. Peguei essa versão rosinha aqui da Lhama. E esse não tinha a fronha, tá, gente? Mas aí dá pra pôr uma fronha lisa, rosinha. E faz o mesmo efeito. E pra finalizar os meus... Vocês viram, né? Que a pessoa tá sucinta, né? Já cheguei com várias sacolas aqui da Vestikata. A pessoa tá necessitada. Peguei esse aqui, ó. De Flamingo também, né, gente? Olha. Olha que linda, gente. Puro glamour esse lençol, ó. Olha que coisa mais chique, mais fina, mais elegante do universo. Aí, esse aqui dá pra você colocar uma fronha cinza. Eu tenho até porta-travesseiro cinza liso, porque também não tinha fronha, gente. Eu vou ver se eu vejo em outra loja. Mas, ó. Gente, por R$16,90 um lençol desse. Tá valendo a pena, hein? Veste casa. E às vezes eles fazem promoção, gente. Fica até mais barato. Mas não foi o dia, né? Então, os meus foram esses. E agora eu vou mostrar pra vocês o das crianças. Mas são praticamente as mesmas estampas. Mas vocês podem aí também comprar pros filhos de vocês. É legal. Às vezes a mãe tem um quarto compartilhado com o filho. Dá pra fazer a cama igual. Gente, a gente tem que ser feliz com a condição que a gente tem. Então, às vezes você tem um quarto compartilhado aí. Você tem que dividir o quartinho aí com os seus filhos. Fala, poxa, eu não consigo decorar. A chance. Você encontra lençol pra cama de casal e pra cama de solteiro do mesmo modelinho. Fica lindo o seu quarto compartilhado. Então, eu peguei a mesma versão do lençol de flamingo pra Karina. Né? Porque ela é minha flaminguinha. Rosinha. Eu sempre falo pra vocês, né? Aquela é minha flaminguinha. Peguei. Eu sou péssima pra dobrar lençol de elástico, gente. Aí, peguei. Esse aqui de cachorrinho, que eu achei o máximo. Achei ele fofíssimo. Inclusive, eu ia pegar um pra mim também. Acabei esquecendo. Ó. São vários cachorrinhos. Lindos, de várias raças. E esse aqui eu consegui a fronha dele. Tá perdido aqui na sacola. Tanto consegui que peguei duas. Eu não sei pra quê, né? Aqui, ó. Eram duas iguais. Aí, depois se eu passar lá pela loja, eu troco, porque eu só preciso de um. Aí, peguei também o de flamingo rosa com cinza. Né? Porque a mãe gosta do flamingo e acaba influenciando a filha, né? Se ela não gosta, ela gosta de tabela, né? E dá pra fazer aquele esquema que eu falei pra vocês, né? Que é uma mãe e filha. Olha que legal. Aí, peguei, gente, esse aqui da liama azul. Né? Tem uns detalhezinhos, assim, meio nude. Eu não sei se eu vou usar esse na cama do Caio. Não sei. Enfim. Mas eu achei esse lindo. E eu peguei com a fronha. Aí, se ficar bonitinho também na cama do Caio e da Karina, sem preconceito, gente. E pro Caio, efetivamente, eu peguei esse aqui, ó. Que é náuticozinho. Tá vendo? É a nova estampa náutica deles, ó. Pra menino, não tinha opção, gente. É muito difícil. Ô, veste casa, dá pra investir em estampa de menino? Por favor. É uma dificuldade, gente, pra achar. Porque, olha, só achei esse. O Cleito falou, ó, leva esse aqui pro Caio. Porque fica mais neutrinho, né? E aí, esse eu também achei a fronha. Então, foi isso, gente, ó. Sacolos vazias. Lembrando que cada lençol de elástico saiu por R$16,90. Cada fronha, R$6,90. E cada porta travesseiro foi R$9,90. Tinha mais opções de porta travesseiro nas outras estampas, mas aí eu não quis. Aí eu vi uma coxa lá de raposinha, mas não tinha de casal, gente. Eu vou esperar, porque eu quero, porque, né, novidades virão por aí. E é isso. Bom, essas foram as comprinhas. Eu vim compartilhar com vocês porque vocês gostam. E se eu não compartilho, falo, poxa, você nem mostrou, nem deu a dica. E eu gosto de dar dica, gente, de coisas baratinhas pra vocês correrem lá. Essa coleção é nova. Então, tá chegando nas lojas. Então, assim, ai, mas só tem na loja grande. Não, eu comprei em lojinha pequena de bairro. Então, não tem desculpa. Vai na lojinha de bairro aí perto da sua casa. Se por acaso não tiver, fala com a gerente. Fala, olha, quando chegar, me dá uma ligadinha. Que aí ela liga pra você e você vai lá buscar. Então, não é uma novidade da mega loja, não. Você pode encontrar aí com aquela lojinha de bairro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do micro vídeo aí das novidades aqui pra nossa casinha. Muita coisa vem. Quando eu usar aqui, eu vou postar lá no Instagram pra vocês. Pra vocês verem tudo direitinho, tá bom? Não esquece de deixar o meu like do amor. Se inscrever aqui no canal. Beijo enorme, enorme pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.